Beleza, beleza! Voltamos com o Orna e nesse vídeo vamos falar sobre a nova atualização que mudou algumas coisas aqui na nossa cidade de origem e trouxe uma mecânica muito legal. Deixe seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações. Vocês estão vendo aqui que tem um monte de casinha vermelha, tem um monte de galerinha lá, uma miniatura, deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui. Tem um monte de galera nova aqui, essa daqui é a população da minha cidade de origem, essas casinhas basicamente não servem para muita coisa, por exemplo, para você clicar e fazer alguma coisa ativa nela, só para dar enfeite mesmo, porque elas vão acrescentar, cada casinha que você tiver a mais aqui, ela vai acrescentar o número de população. Aqui ó, tá vendo aqui ó, a checada casinha dessa equivale a 5 pessoas, que vai ter a mais na população. Para que servem essas pessoas? Diariamente, tá vendo ali ó, que ela vai dar 100 mil de gold e 1.600 de orna, não é tanta coisa, mas como eu estou fazendo upgrade, eu estou melhorando ela ainda, eu estou aumentando a moral. Basicamente, pelo que entendi, a moral, de acordo com o que vocês fazem os jobs aqui, são as missões da prefeitura de educação atualizada a cada 2 dias, vocês vão recebendo mais moral. Essas morais, além de aumentar a recompensa diária, ela também vai te ajudar nessa outra construção aqui ó, da cidadela, cidadela, cidadel. Então, aqui ó, você vai recolher as recompensas que a galera vai mandar para vocês, eu não sei se eu fiz upgrade, ó, fiz upgrade de level 10 em todas. A prefeitura achei estranha, não sei se está bugado, porque eu já deixei a level máximo e a quantidade de jobs não está subindo, mas vamos lá. Outra coisa assim, que é interessante, vou mostrar para vocês agora que eu estou gravando no vídeo, eu recebendo essa recompensa. Veio aqui uma espada, tipo assim, não é um item muito bom assim e tal, mas eu não vi ainda, não recebi um item ornate, nem um item lendário, sabe? Não sei se vai ser tão útil isso, mas por conta de ter uma mudança, achei legal. Mas o que mais está valendo a pena agora, nessa atualização aqui, são os portais. Opa, não consegui pegar o portal. O portal, como é que funciona essa mecânica? Essa mecânica é muito legal para você visitar amigos que tenham dungeon perto, no caso, ou que tenham lojas que você não tem ainda, sabe? Aí você vai, o que acontece? Você vai juntar aqui nos seus amigos, vai juntar aqui na pare, todas as pessoas que tiverem, se eu não me engano, no máximo é 6. Todas elas que tiverem um portal na sua cidade de origem, só pode colocar na cidade de origem, tá galera? Aí você vai ativar ele, aí ele vai ficar tipo 24 horas. Se você e seus amigos, todos eles, tiverem o portal ativo durante essas 24 horas, você vai conseguir se teletransportar para a cidade de origem desses seus amigos, certo? Isso é interessante para quem tem aquele amigo que tem várias lojas diferentes, por exemplo, ah, tem uma situação aqui, lança aqueles pets que você só tem exclusivo de evento, aí o seu amigo te manda mensagem, poxa, tem um pet aqui, você não quer comprar não e tal? Aí você, ela transporta para a casa desse amigo, né? Fora as dungeons que tem perto da casa de algum amigo seu e tudo mais. E outra coisa que lançou nessa atualização aqui, uma coisa que a galera reclamava muito, né? No jogo tem escassez de potions, né? Que as pessoas não conseguem ter determinados potions porque não aparecem na loja. Agora você vai poder craftar, você vai poder construir seus próprios potions. E agora você vai poder construir o mais forte de todos aqui, que é a panaceia, né? E agora você vai poder construir. Mas esses itens aqui eu não sei se é tão fácil de adquirir, porque mudou algumas coisas. Tem alguns monstros que estão dropando. E tem, por exemplo, alguns itens que você só consegue pescando. Pescando, agora sim, você vai ver mais utilidade para pesca, porque até então eu não achava muito útil pescar. E agora vai ter mais, no caso aqui, ó, azuricarp. Para você fazer o curial. Podia ser um item melhor, né? Porque pescar, cara, é uma parada bem demorada, né? Bom, gente, além disso, essa atualização trouxe muitas coisas legais, como acrescentou o número de boss e dungeons. Você vai ver muito chefe novo quando você estiver fazendo as dungeons, ou quando você estiver andando pelo mapa. Achei bacana que tem uns itens melhores agora na hora de dropar. E é isso, basicamente, que eu pude perceber aqui. Se você tem alguma sugestão, se você tem alguma novidade que você já tenha visto nessa atualização, ainda que eu não comentei. Se você quiser, deixa aqui nos comentários, tá, galera? É basicamente isso, galera. Espero que tenham gostado. Queria passar por alto essa grande atualização que teve. E uma coisa muito legal, que antes de encerrar esse vídeo, que eu vou mostrar para vocês. Não sei se vocês repararam. Agora, a gente tem um chat regional aqui. Você pode falar com a galera BR, tá? Fora isso, tem uns grupos de WhatsApp, que eu sempre deixo aqui na descrição de todos os vídeos. Os melhores grupos de onda que tem no Brasil. Galera, espero que tenham gostado. Deixe seu like, inscreva-se no canal, eu ajudo bastante. Valeu, galera. Até a próxima. Valeu! Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.